Eu perdi o show da minha vida e a mulher da minha vida E pensei que pra isso tudo não é ter saída Eu perdi o show da minha vida e a mulher da minha vida Mas aposto que eu fiquei mais forte ainda Assumo que no começo foi duro, eu cheguei a recusar um chocolate E nessa mesma época eu pensei que ia morrer e fiz até o testamento Mas um dia eu vi que a agonia não tinha nada a ver comigo Voltei a tocar guitarra e até fazer novos amigos Com o show e aquela bela namorada Eu perdi o show da minha vida e a mulher da minha vida E pensei que pra isso tudo não é ter saída O show da minha vida e a mulher da minha vida Mas aposto que eu fiquei mais forte ainda Assumo que no começo foi duro, eu cheguei a recusar um chocolate E nessa mesma época eu pensei que ia morrer e fiz até o testamento Mas um dia eu vi que a agonia não tinha nada a ver comigo Voltei a tocar guitarra e até fazer novos amigos Com o show e aquela bela namorada Coroa, que foi duro, eu cheguei a recusar um chocolate E nessa mesma época eu pensei que ia morrer e fiz até o testamento Eu perdi o show da minha vida E a mulher da minha vida E pensei que pra isso tudo não ia ter saída O show da minha vida e a mulher da minha vida Mas aposto que eu fiquei mais forte ainda Assume que no começo foi dor Cheguei a recusar um chocolate E nessa mesma época eu pensei que ia morrer Fiz até um testamento Mas um dia eu vi que a gulia não tinha nada a ver comigo Voltei a tocar guitarra pra ver novos amigos Quanto é o show e aquela bela namorada